Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um Natasha Responde, né, depois de muito tempo, porque faz muito tempo mesmo que eu não trago um vídeo respondendo perguntas aqui dos inscritos, né? É verdade. Enfim, pessoal, já deixa o seu like fantástico, se inscreve aqui no canal, deixa suas perguntas aí nos comentários também e bora lá ver o que o povo quer saber de mim, né? Então a primeira pergunta aqui é do Icaro UnderlineTuber. Qual o seu sonho fora do YouTube? Bom, eu não sei, gente, na verdade, especificamente qual é o meu sonho fora do YouTube, mas eu acho que atualmente é viajar para fora do país, né? Tipo, para fora do Brasil, tipo, Estados Unidos, sei lá, ou qualquer outro país aí, gente. Sabe, uma coisa bem chique, gente, acho que é um dos meus maiores sonhos por enquanto, então, né? Mas enquanto tem a pandemia não dá também, mas quem sabe mais pra frente, né, no futuro, então esse é um dos meus sonhos, gente. Próxima pergunta aqui é do FC Efects Panda. Pretende fazer tatuagem? Então, gente, tatuagem, assim, não é uma coisa que eu pretendo. Tipo, não por que não deixam por idade nem nada, tipo, não é uma coisa que eu quero ter assim não, gente. Acho que eu não gosto muito não, então eu não pretendo fazer tatuagem nem quando eu for adulta, nem nada. Tipo, sei lá, gente, não gosto muito. Tá bom. Mas enfim, vamos para a próxima, porque hoje tem muita pergunta aqui. Ah, e se você quiser participar de mais vídeos como esse, me segue lá no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. Por que que eu tô falando cantando? Eu não sei, mas ok. Próxima aqui é do Poemes Gêmeas. Quantos anos você tem? Muita gente me faz essas perguntas, acho que todo vídeo respondendo perguntas tem as perguntas. Mas, né, como eu sempre atualizo esses vídeos de responder perguntas, eu tenho 16 anos e eu faço aniversário dia 7 de junho. Não esqueçam, hein, gente. Falta pouco, falta acho que uns 2, 3 meses. Então, ó, tô de olho em vocês. 7 de junho. E eu faço 17 anos esse ano. 17 anos esse ano. Tudo bom. Próxima aqui deve ser Prodilina Taxa. Eu acho que a gente se fala, né? Se o nome do seu canal não fosse Natasha Panda, qual seria? Bom, seria Natasha Games. Senta que lá vem a história. Pra quem não sabe, o nome antigo do meu canal, esse canal mesmo tinha outro nome, que era Natasha Games. Porque eu ia gravar vários games, assim. Só que, sei lá, não sei porquê. Aí eu resolvi, hum, vai ser Natasha Panda, Natasha Games. Era muito comum, sabe? Tipo, fulana games, não sei o que games. Era, tipo, muito normal, sabe? Eu queria uma coisa diferente. Aí eu pensei, por que não, Natasha Panda? Já que eu gosto de uma youtuber que se chama Pandia Games. Já que eu gosto de panda, acho bonitinho. Então eu botei lá Natasha Panda. Estou aqui, virei um panda, não é mesmo? Enfim, o próximo aqui é da Nono Gamer Oficial. Você gosta de anime? Qual personagem? Sim, gente, eu gosto de anime. Olha, nos últimos vídeos eu disse que eu não gostava muito. Mas agora eu já tô gostando mais, gente. Porque eu comecei a ver uns. Mas eu só assisti dois por enquanto. Quer dizer, se o filme de Your Name contar, então eu assisti três. Eu assisti também Bunny Girl Senpai, que é um anime de romance. O meu personagem favorito dele é a irmã da Maisa, acho que é assim. Que é uma pandinha, gente. A irmã dela é muito fofa. E o meu outro anime que eu tô gostando muito agora é TPN, que é The Promised Neverland. Eu não sei nem falar, mas só TPN mesmo, né? E o meu personagem favorito é a Emma, gente. Ai, eu amo esse anime, gente. Eu sei que vocês gostam também. Se vocês gostam, comenta aí. Mas já vi muitos dos inscritos falarem que gostam. Enfim, o próximo aqui é do UFC Natasha.panda.life. Nossa, que legal, né? O nome, tipo, Natasha.panda.life. Ok, gente, eu tô doida hoje. Você editava seus vídeos? Se sim, você gostava? Te amo. Ai, que fofa, gente. Gente, um beijo. E sim, eu editava meus vídeos, gente. Pra quem não sabe, agora quem edita é o Plandro, né? E eu editava até início de 2020. Só que eu já tava à procura, assim, de um editor. Porque eu tava pensando, hum, vou começar o ensino médio. As coisas vão complicar. E eu não sei se eu vou ter tempo pra editar. Então, daí surgiu o Plandro. Se oferecendo pra editar. Deixa eu editar. Hum, surgiu o Plandro na hora certa. Mas, antes disso, sempre fui eu que editei. E os clipes do meu canal sempre sou eu que edito. Então, todos os vídeos do canal são o Plandro. Mas, tirando os clipes e os antigos, foram eu. E todo clipe novo sou eu também que edito, gente. Agora eu entendi. Próximo aqui é da Karen Souza Klein. Você gosta de Blackpink? Se sim, qual é a sua integrante favorita? Gente, Blackpink. Olha, assim, eu não gostava tanto até, assim, até final do ano. Eu não sei o que deu, de janeiro pra cá. Que eu, assim, baixou a Blink em mim, gente. Eu gosto muito de Blackpink, gente. Eu tô pedindo pra fazer moletom. Eu já quero comprar coisa do site delas, assim. Eu tô virada numa Blink mesmo. A minha integrante favorita é a Lisa, gente. Mas eu amo todas. Porque todas são perfeitas e maravilhosas. Gente, eu tô dando uma risada meio Luluca. Eu não sei porquê. Depois que eu vi os vídeos da Luluca, eu me impregnei com a risada da Luluca. Eu não sei o que deu. Próximo aqui é da Alice Anderlane Neroskai. Neroskai? Acho que é isso. Não sei. Como está sendo estudar na escola S. Gente, está sendo muito legal. Uma escola nova. Que pra quem não sabe, aí tem um vídeo no canal que eu contei como foi o meu primeiro dia nessa escola nova, gente. Que está sendo muito legal. Que é o SESI Senai. Enfim, gente. É muito legal. As aulas são bem diferentes. Tem vários trabalhos legais. Gente, o professor mandou a gente construir uma coisa. Fazer um trabalho. No Minecraft, gente. Vocês estão noçando o que é? Fazer um trabalho de escola no Minecraft. Uma construção. Gostei, hein? Tem coisa melhor? Gente, então eu estou amando. É muito legal. Próxima aqui é da Mariana Underline Oficial 12. Você é o ET doido. Gente, eu não sei por que tanta gente me pergunta isso. Teve várias perguntas assim. Porque eu não sei por que tem gente que acha que eu não sou o ET doido. Porque o ET doido é outra pessoa. Mas o ET doido sou eu, gente. É? Eu não sei. Porque a minha avó, gente. Ele é um personagem, pra quem não sabe. Que eu criei aqui no canal. Então sou eu que faço ele. Então eu sou o ET doido. O ET doido sou eu. Pô, não sabia. Só que muita gente acha que não. Porque quando eu gravo o ET doido, eu acabo falando, tipo... Ah, Natasha, eu não gosto da Natasha. Eu queria até uma briguinha entre nós dois. Mas a realidade é que a gente é a mesma pessoa. Só que ele é um personagem meu. Saquei! Próxima aqui é do FCedits Underline Natikoff. Como você conheceu o Kao? Eu acho que eu já respondi essa pergunta em outro vídeo. Mas eu vou responder de novo. Bom, o Kao e o Geo sempre andaram juntos. Assim, desde que eu conheço os dois. Então, quando eu comecei a conhecer o Geo, eu conheci o Kao junto, gente. Porque eles sempre foram amigos, assim, há muito tempo. Então, praticamente conheci os dois juntos, entendeu? Entendi! Próxima aqui é da Heloisa Lana Irota. Eu acho que é isso. Não sei. Mas vamos lá. Você já pensou em desistir do canal? Bom, em 2018 já, gente. Porque tem umas tretas, umas liga de YouTube. Mas, enfim, né? Eu não desisti. Enfim, tudo já passou. Tudo já se resolveu. E eu tô aqui. Não pretendo desistir, hein? Ai, graças a Deus. Próxima aqui é da UFC da Netpanda. Você começou no TikTok com quantos anos? Olha a pergunta. Interessante. Eu comecei no TikTok barra musical.ly, musical.ly, não sei das quantas musical.ly com 12 anos, gente. Que foi o mesmo ano que eu comecei o YouTube. Então, quando eu comecei o YouTube, no mesmo ano eu comecei o TikTok e eu tinha 12 anos. Próxima aqui é do UFC Saturnis.natasha. Qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Nossa, gente. Essa é difícil. Mas eu acho que eu gosto mais de gravar historinha no Bloxburg. E é muito legal, gente. Tipo, passa muito rápido o tempo. E é muito legal, sério. Tipo, a gente só vai gravando, assim. É uma coisa muito boa de gravar. Principalmente com amigos, gente. Mas eu amo gravar historinha no Bloxburg. Próxima pergunta é da Isa.Garcia128. Você voltaria no tempo pra recomeçar? Gente, querer voltar eu acho que não sei. Porque às vezes a gente quer consertar uma coisa do passado. Mas os erros do passado é o que faz a gente ser o que a gente é hoje. Entendeu, gente? Então, acho que não. Próxima pergunta é do ChristopherBenedito123. Qual a sensação de ter vários fãs? Gente, é uma coisa que eu me sinto muito feliz. Sério. Porque, tipo, eu nunca imaginava que eu teria tantos fãs, assim. Tantos pandinhos. Então, eu fico muito feliz mesmo de receber todo esse carinho. Então, muito obrigada a todos vocês que sempre comentam, curtem, compartilham. E é isso. Próxima aqui é da Ariane Alves. Como você lida com as críticas? Bom, gente. Assim. Antigamente eu ligava muito pra crítica. Eu ficava mal. Meu Deus. Tô falando mal de mim. Mas, gente, a gente não pode se importar com essas coisas. Principalmente na internet. Que, geralmente, são pessoas que não tem o que fazer. Ou que tem inveja. Enfim, entra por um ouvido e sai por outro. Então, se você também quer seguir esse rumo da internet. Você tem que saber que, provavelmente, vão ter essas pessoas que vão te criticar. Mas, o importante é ignorar. E lembrar, né? Se for uma crítica construtiva, né? Você pode levar aquilo pro coração. Se não, não leva. Próxima aqui é da Lara. Lara Ruiza Alcanta. Não consegue, né? Lara Ruiza Alcanta. Ai, gente. Eu não sei. Mas é a Lara. É a Lara. Isso aí. Você gosta de gravareter doido? E você se sente no personagem? Gente, essa pergunta é muito legal. Eu gosto de gravar o ET doido. Porém, o ET doido, ele fala muito alto. Ele fala mais alto que eu. Então, tipo, eu meio que grito, gente. E o meu tom de voz, não é nem isso que eu tô gravando esse vídeo. O meu tom de voz é, tipo, assim, entendeu? É mais calma. Eu não sou tão animada assim. Mas, pros vídeos, eu tenho que me animar. Então, o ET doido é mais animado ainda. E acaba que, às vezes, eu fico com dor de garganta e sem voz de gravar ele. Mas, tirando isso, é legal, gente. Eu fico muito doida e eu tenho que entrar muito no personagem na hora de gravar. Eu tenho que ficar bem doida, gente. Bem doida. Por isso que eu começo o vídeo cantando sempre. Pra meio que eu, assim, me soltar e virar o ET doido. Gente, de novo a risada da Luluca, gente. Meu Deus, socorro. A próxima pergunta é do Flávio. Música do momento ou favorita? Minha música do momento são todas do Blackpink. Gente, essa é a verdade. Eu tô viciada em todas. Eu escuto todo dia. Então, não tem como escolher. Mas é todas. Eu escuto as músicas delas todos os dias. Recomendo, viu? Próxima aqui é da Julie. Ou do Julie. Underline Viana. Oi, Nath. A minha perguntinha é... Quando você era pequena, o que você queria ser? Gente, eu queria ser famosa. Assim, eu via os artistas na TV e eu ficava... Meu Deus, eu quero ser famosa assim também. Você não sabia como. Daí eu descobri o YouTube. Daí eu fiquei famosa. Gente, mas acho que sempre foi noção. Eu não sei como que eu ia fazer isso. Mas eu queria ser famosa de alguma forma, gente. Enfim, né? Nath, você já foi no show de algum famoso que você gosta muito? Bom, eu só fui em um show. Quer dizer... Assim, eu fui em três shows. Vamos dizer assim. Que foi no do Alok. Que foi do Carrossel dos Chiquititos. Ah, e da Larissa Manoela também, gente. Foi só nesses que eu fui, por enquanto. Mas se o Blackpink vim pro Brasil, eu já tô lá, gente. Vocês podem contar que eu já tô lá, entendeu? Melanie Martinez também. Se ela vir, eu tô lá já. Próxima aqui é do Logs Underline. Oficial Underline. Você conversa com seus fãs? Bom, gente. Muita gente pergunta isso. Mas, gente. É muito difícil. Porque é muita gente. É muita gente mesmo. Acho que não dá pra ter noção, assim. Tipo... É muita gente mesmo. Eu até queria responder todo. Mas não dá. Mas sempre que eu posso, que eu tenho tempo, eu respondo todo mundo. Claro, com muito carinho. Enfim. Próxima aqui é da... Ou do... É da Rodrigues Lorena Freitas. Em qual cidade você mora? Essa eu vou responder em outros vídeos. Mas vou responder aqui também. Pra quem não sabe, eu moro em Luages, Santa Catarina. Então, essa é a minha cidade. E se você mora aqui, talvez você me ache pela rua. Vamos pra mais uma. Que é do UFC Docinho da Nath Underline. Quer festa de 17? Assim, gente. Festa, festa, eu não vou fazer. Por conta da pandemia. Mas eu vou fazer, sim. Uma coisa simples em casa mesmo. Só com a minha família. Bolo. É só pra comer mesmo, gente. Entendeu? Mas festa, festa... Acho que não. E vamos para mais uma pergunta aqui da UFC Yellows Gamer... Games. Qual o nome das suas melhores amigas? Bom, eu tenho minhas amigas, né? Que eu considero amigas. E minhas melhores amigas, eu acho que eu tenho duas. Ou três. Três, eu acho. Não, duas. Enfim, minhas quatro amigas são a Camila, a Evelyn e a Duda. Ah, não. São só três, gente. É que eu sempre conto comigo. Oi, quem? São as três. E minhas melhores amigas são a Naná, a Ká e a Madu. Próxima aqui é do UFC Nati Edition. O que mais te motiva a gravar? Gente, bom. O que mais me motiva a gravar é sempre os comentários de vocês. Que sempre tem gente que comenta assim que meus vídeos alegram. E que meus vídeos fazem isso. Ficarem felizes. Então, acho que isso me motiva muito. E sempre o apoio, né, gente? Dos likes, dos compartilhamentos. Se vocês deixarem os likes sempre nos vídeos, isso apoia muito. Me deixa muito feliz. E eu me motivo muito vocês assistirem todos os vídeos. Então, gente, ajuda muito. Eu me motivo muito. Eu sempre tô trazendo mais vídeos. Então, é isso. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. Me sigam lá no Instagram, arroba na testa do Bando Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.